Na Boa Pomoia Na Boa Pomoia Minha primeira luz de minha vida Quando as primeiras grita alegria Um gatinho na terra abatida Recebem o primeiro carinho De um povo mais humilde desse planeta E as grita gravar Na cada contigo ilha Ilha Maravilha Ilha Maravilha In a Boa Pomoia In a Boa Pomoia Terred crioulo viola Terred cultura pura Terred az a diet simpatia Terra do Galifão Terra do Galifão Minha terra do Galifão Minha terra do Galifão Minha terra do Galifão Minha terra de Chiqui Aluno de Baltazar Sona de Simar Sombra de Mongó Mãe terra toca-me um contra-dança, um vassou, um manzurka, nação de um rabo em cada terra. E eu fiz de mambia, nós simpatia e estudia, foi a primeira luz de minha vida, teve na minha mão de um fatiota agarrida. E eu fiz de mambia, nós simpatia e estudia, foi a primeira luz de minha vida, teve na minha mão de um fatiota agarrida. E eu fiz de mambia, nós simpatia e estudia, foi a primeira luz de minha vida, teve na minha mão de um fatiota agarrida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL